Primeira grande luta, do lado esquerdo, pesando 21 quilos de luva vermelha, Swellen. No canto direito, pesando 21 quilos de luva preta, Samara. O grande combate da noite, valendo 10 reais, uma grande super luta, valendo o cinturão de ouro entre as duas lutadoras. Comprimenta. Fight. Fight. Olha pra ela, olha pra ela, mete a mão, bora, Swellen. Bora, Swellen. Bora, Swellen, deixa a porra, velho. Bora, Swellen, aproveita. Levanta a guarda, mete a mão na cara dela, isso. Bora, bora. Bora, Swellen. Não, não, no chão não bate não, Samara. Bora, 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 bora. Desso que você, bora, 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 bora. Não corre não, Samara. Não corre não, Samara. Vai, Tuttur. Bora, bora. Bora, bora. Bora, Sambara. Não, não perdeu, agora a luva saiu, não. Bora, meninas. Não segura, não, Samara. Não, não dá, não, tá? Bora, tá acabando. 30 segundos pra acabar o segundo round. Solta, 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 solta. Vai, tempo, tempo. Terceiro e último round, valendo o cinturão de ouro no valor de 10 reais. Última round, luta empatada, cumprimenta. Fight. Não, está solta, solta, solta. Tem que segurar. Bora, gente. Levanta, levanta. Bora, bora, tem, espera que não. Espera aí, olha, vou deixar eu botar a luva. Tá acabando, bora, bora. Vente pra ela. Solta, Sandra, então não pode segurar, não. Bora. Aí. Caraca. Tá acabado, rápido, rápido, é rápido. Falta só 10 segundos. Solta, solta. Parou. Flete lá, as duas. A grande... Opa! Parou. Essa, de luva vermelha, acabou de perder um ponto, porque fez uma falta. Quando acaba a luta, não pode fazer falta. Quando o juiz falar, acabou, acabou. Entendeu? Levanta aí. Bora. Grande luta. Essa luta deu empate. Então, o prêmio vai ser rachado entre as duas. Cada um vai ganhar 5 reais. E os 5 reais. Premiação. E 5 reais pela luta do empate. A premiação, a medalha. E os 5 reais pelo empate. Tchau. 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 Tchau.